Jyot com Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. O nome do livro, em inglês, é The Yoga of the Planets, Their Mantras and Philosophy. Autor, Andrew Foss. É um cara lá da Inglaterra. Esse livro tem 108 mantras para cada um dos 9 grahas. E esses 108 mantras estão relacionados a pedaços do céu. Ok? Então, 360 graus dividido por 108 pedaços dá exatamente 3 graus e 20 minutos. Ok? 3 graus e 20 minutos multiplicado por 9 dá exatamente 30 graus. Pode acreditar. Ok? Porque é 27 graus e os 20 minutos vezes 9 vão dar 180 minutos, que dá mais 3 graus. Ok? Isso tem a ver com várias coisas, mas por enquanto a gente está indo de uma forma assim mais linear. Ok? Que é do curso do Simon Tchokoski, que eu fiz de Secret Sounds, dois mantras e tal. Então, a ideia é o seguinte. O pedaço 1 do signo de Ares Sideral, que eu estou te mostrando aqui, esse 1 que aparece aqui. Esse é o pedaço 1. Aí ele vai contar 7, 8, 9. O final do signo de Ares tem o número 9. O signo 2, Sideral, Toro, Bruxaba, vai ter o 10 ao 18. Ok? O 3, Sideral, Mituna, Gêmeos, vai ter do 19 ao 27. E assim sucessivamente. Ok? Então, no final do Câncer Sideral, Carca, a gente vai estar no 36. Ok? No final do Escorpião Sideral, Bruxica, a gente vai estar no 72. E no final do Mina, do Peixe Sideral, a gente vai estar no 108. Isso vai ajudar a gente na nossa conta. Acredito. Ok? Então, esses são pontos de referência no nosso Zodíaco, que é... No Câncer termina no 36. O primeiro do Leão é 37. No Escorpião termina no 72. O primeiro do Sagitário é o 73. Ok? E o primeiro do... Desculpa, o Peixes termina no 108. O próximo é o 1. Isso considerando que a Nakshatra de Ashwini, ele é o pedaço 1 dessa combinação que a gente está fazendo. Tem questões técnicas aqui, mais filosóficas, profundas, que eu não estou entrando. A gente está numa visão, assim, mais ensino técnico, não do tipo, com todas as problemáticas. Ok? Bom. Então, a gente tem 108 sons para Keto, 108 mantras para Vênus, 108 mantras para Sol e etc. Ok? Atenção. O lugar do tempo que tem o teu mantra vai estar expresso para cada um deles em cada uma das posições que tem no Zodíaco. Então, se o teu Sol está em Ashwini, pedaço 1, ele vai ter o mantra, que é o mantra 1 do Sol. Se o teu Keto está em Ashwini 1, o Keto vai ter o mantra 1 do Keto. Ok? Da mesma forma, se o teu Sol está no 1 do Leão, ele vai estar lá no 32 mais 1, 36 mais 1, 37 e etc. O que significa que a gente vai ter que achar nessa pizza de 108 pedaços, aonde está o teu astro que, eventualmente, rege tua era, rege teu ascendente, rege o que for. Ok? E atenção. Isso representa o momento que você nasceu, todo mundo que nasceu, numa determinada faixa daquela pizza, tem o mesmo mantra. Ou seja, todas essas pessoas têm uma mesma vibração energética em comum. Ok? Mas elas não estão relacionadas ao espaço, elas só estão relacionadas ao tempo. Se você nasceu naquele dia, ou naquela temporada, no Brasil, ou na Escócia, ou na China, não faz a menor diferença. Porque só está relacionada ao fator dia a hora, vamos colocar dessa forma. Ok? Então, anota. Os nove pedaços, eles vão ser divididos os 30 graus da seguinte forma. O primeiro pedaço é do 0 graus aos 3 graus e 20 minutos. Você põe um apóstrofe assim para representar. O segundo pedaço é do 3 graus e 20 aos 6 graus e 40. De qualquer signo. O terceiro pedaço é de 6 graus e 40 a 10 graus. Isso vai se repetir agora com o 1 na frente. O primeiro vai ser do 10 graus ao 13 graus e 20, que é o quarto pedaço. O quinto vai ser do 13 e 20 ao 16 e 40. O sexto vai ser do 16 e 40 ao 20. Ok? Fica sempre repetindo 3 e 20 a 6 e 40, etc. Só que a gente vai mudando. No primeiro é 0, na frente, no segundo é 1, na frente, no terceiro é 3, na frente. Então, o terceiro pedaço vai ser do 20 ao 23 e 20, que é o sétimo. O 23 e 20 ao 26 e 40, que é o oitavo. E o 26 e 40 ao 30, que é o nono. Ok? Então, a gente pegou 30 graus e dividiu eles matematicamente em nove pedaços iguais. Ok? Isso ajuda a gente a visualizar. Certo? Então, por exemplo, se uma pessoa está com um ponto que é em oito graus de leão, que é esse número 5 aqui. Ok? Não importa se ele está entre 6 e 40 ou até 9 e 59, isso tudo é um mesmo pedaço de pizza. Ok? Ele é arbitrariamente definido dessa forma. Ponto. Ok? Então, se eventualmente o Sol, o Queto, o Saturno, qualquer coisa, tivesse entre 6 e 40 e 9 e 59, isso e 10, no caso, isso significa que para essa contagem é a mesma coisa. Não importa se passou um mês, se passou um ano, se passou o tempo que for. Ok? Não importa se foi nessa década ou há 18 anos atrás, 20 anos atrás. Tem o mesmo mantra. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver determinado grara do teu mapa em relação a esse posicionamento, que eu estou mostrando aqui para você com o mouse. Ok? E contar a partir do Ashuini quantos pedaços tem e achar desse grara, nessa posição, a sua visão temporal na tua existência. E qual é o mantra que isso traz, digamos assim, um segredo. Ok? Aí tem uma segunda parte, que é relacionada ao lugar onde você nasceu. Ok? Então, da mesma forma como a gente considerou 0 graus de Ares Sideral, Mesh Arash, o início da nossa conta, a gente pode estabelecer isso arbitrariamente para qualquer ponto do zodíaco, dentro daquelas faixas de pizza que a gente falou. 0 a 3,20, 3,20, 6,40 e assim sucessivamente. Ok? Então, no caso, a gente vai pegar teu ascendente. E a gente vai ver dos quais pedaços de pizza ele está dentro daquele signo. Então, ele pode estar do 0 a 3,20, 3,20 a 6,40, 6,40 a 10, 10 a 3,20, 3,20 a 16,40, 16,40 até 20. Ok? 20 a 23,20, 23,20 a 26,40, 26,40 a 30. E esse ponto, essa fatia de pizza, não é exatamente o grau que o teu ascendente está. É a fatia de pizza que está. A gente vai contar ele como 1. E o mesmo grau que a gente estava olhando antes, a gente vai começar aqui a contar como 1 e a gente vai contar crescente até chegar no grau de novo. E achar um novo número. Ok? Esse número está entre 1 e 108 de novo. Ok? E esse número, ele vai expressar naquele tempo que você nasceu, a função no lugar onde você está. Ou seja, naquele dia que todo mundo nasceu para o mesmo tempo, para o mesmo mantra, ele vai ser, digamos assim, colorido, ele vai ser especificado de uma maneira diferente, muito diferente, se você nasceu no Brasil, na Irlanda ou na China. E esse vai trazer um entendimento mais específico sobre a tua função naquele tempo e naquele lugar. Então, é um segundo grau de análise, é um segundo grau muito mais específico para você. Qualquer pessoa que nasceu com o mesmo ascendente que você tem dentro daquela fatia de pizza, e dentro daquele tempo que você nasceu, vai ter os dois mesmos mantras, mas isso já é bem mais restrito do que o mesmo mantra para, no caso de astros mais longos, como o Saturno, o Rahu, o Keto e o Júpiter, que tem movimentos mais demorados. Às vezes, um grau fica meses nesse mesmo fatia de pizza, e você tem o mesmo mantra para aquelas muitas pessoas, que nasceram naquele período. Mas o ascendente, ele é bem mais específico, então essa combinação é como se fosse o relógio à hora, sendo em relação ao tempo, ao momento em que você nasceu, e o minuto, que é já bem mais específico, anda bem mais rápido, se transforma com muito mais facilidade, em relação à combinação de um ponto específico, no caso a gente está fazendo o ascendente, em relação àquele astro. e fazer essa coloração da tua função no tempo, e a tua função no tempo e espaço. E aí a gente vai ver os seus mantras, e ver o que que sai dessa caixinha mágica. Esse livro, mais uma vez, eu recomendo a todos que lê em inglês, uma tradução desse livro para português é uma boa dica, ok? Dado que a gente está aqui, essa informação é relevante também. Então vamos nessa, vamos para o teu caso. Calma com karma. Aprenda de hoje e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.